Olá farofeiros e farofeiras do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Rodrigo Bem-vindo a mais um dia de mercado, olha o tanto de mercadoria, certo? Eu vou estar explicando pra vocês porque tá isso aqui tudo de mercadoria Eu tô fazendo desafio no canal, se você desafia eu comprar alguma coisa, eu compro, entendeu? No vídeo anterior eu fui desafiado a comprar mil reais de ração e mil reais de tomate Então a ração tá aqui, ó, vou comprar mil reais de ração, vou comprar mil reais de tomate Não deu pra colocar todos os tomates ainda, tô vendendo os tomates ainda Tem tomate, essas caixas tão tomate, pra gente ver, ó Tomate, certo? E no vídeo de hoje eu fui desafiado a comprar mil reais de sushi, galera Vou até comprar aqui já, ó Enquanto eu compro, já chega de ser naquele like, deixa aquele comentário pra ajudar, certo? Comenta como tá o mercadinho de vocês, compartilha o vídeo, se inscreva no canal Que é muito importante tá inscrito, certo? Aqui ó, o sushi aqui, ó E esse sushi aqui, galera, ele não vende muito no meu mercadinho Não sei porquê, mas desafio dado é desafio cumprido Vou comprar aí a mil reais Ó, deu certinho, ó, quinze caixas e mil reais Adicionar o carrinho Compra realizada E vamos abrir o mercadinho pra vender, galera Porque se desafia aí, tem que ter dinheiro pra comprar, hein? Aberto Vou colocar pra vender, galera, ó Essa partilheira tá vazia, porque lá fora tem muita caixa Mas não são caixas de produtos de partilheira Aqui ó, tem água Aqui essas caixas que é de água Eu sei porque eu separei Já tá cheia de geladeira de água Lá atrás é abacate Que foi desafiado a comprar 500 dólares de abacate Tem uns abacate aqui ainda que sobrou Entendeu? Isso aqui tudo é tomate Acho que tem um outro aqui que é ração ainda Aqui ó, ração, tá vendo? Vou colocar lá Aí ó Mas é isso aí, galera Desafio, desafio nas cumpras Vamos vender agora, hein? Já com mil reais de sushi Se vocês der aí Desafio, ó Rodrigo Desafio vocês comprar tal coisa Mas é o seguinte Pra desafiar Nunca consigo Eu peço que se inscreva no canal Deixa like Comenta e compartilhe Então eu tenho que ser inscrito do canal Pelo menos Entendeu? E agora eu comprei Mil reais de sushi É sushi demais, galera Se é sushi Eu até não quero mais Ó, passei o troco Cinquenta Nossa, passei de novo Dez, quinze Dezenove Intinco, setenta Oitenta e Três Ó, galera Vamos ver as mercadorias chegando Depois eu atendo o rapaz lá do caixa Enquanto isso, já deixa o like Já compartilha Já comenta, certo? Já desafia aí, ó Comenta como tá o mercadinho de vocês Vai chegar, hein? Deixa o like, hein? Mil reais de sushi Ah, o sushi chegaram aí Não tem tantas caixas não Mas tá bom Vamos colocar o sushi pra vender, hein? E tem que ter sushi, galera Desafiou Da rio dada É a emissão cumprida aqui, hein? E não perde tempo, não Já vou colocar isso pra vender Essas propagandas aqui, galera Deixa fora do sério Fora do sério Seja um consultor tom E mude de vida Fature até nove mil Bom, vamos vender aqui Já vou colocar o sushi pra vender já, hein? Poxa, passou, hein? Cinquenta, setenta Eitenta, oitenta, oitenta e cinco Eitenta e nove E cinquenta, setenta Aí, próximo Galera E outro desafio é dois desafios Que tem que fazer aqui, ó Agora eu lembrei, ó Calma aí, galera Deixa eu passar pra vocês aqui, hein? Um, dois, três, quatro Então é isso aí Ó, ele desafiou Foi dois desafios, certo? Comprar mil raio de sushi E vender a um centavo Mas eu vou fazer um desafio primeiro Comprar mil raio de sushi, certo? Se ele tinha vendo esse vídeo de novo Ele comenta Pra vender a um centavo Que é um desafio por dia Pra não ficar muito Repetitivo, entendeu? Fazer dois desafios Uma pessoa só Então a próxima pessoa Desafia aí Que eu vou estar fazendo Mil raio de sushi Tá comprado aí Vou colocar pra vender Mas eu tô na fase Das ração também, ó Tô com ração demais Vou colocar as raçãozinha Ó, teve um desafio Que eu fiz aí, galera Foi vender tudo A um centavo A loja inteira Eu coloquei tudo Tudo, tudo, tudo Todos os produtos Da loja A um centavo Amém Deu trabalho Pra alterar os preços Que eu tive que alterar tudo Pra um centavo Levei um maior tempão E deu trabalho Depois pra Colocar os preços normais Agora é o preço normal Entendeu? Ó, tem sushi agora Vai ser sushi agora Quem gosta de comida japonesa? Sushi é japonesa Comenta aí quem gosta de comida japonesa Eu mesmo não gosto Eu não compro Apesar que eu nunca comi também Mas eu já sei que eu não vou gostar Vamos lá, galera Vendendo Já foram pra vender aqui já Tem que ter pra vender Sushi, sushi, sushi E sushi é caro, hein Vocês viram que foi caro pra comprar, né Vocês podem comentar Qualquer desafio Rodrigo Desafio é se vender tal coisa Vender tal coisa Qualquer desafio é se colocar E eu vou tá fazendo, hein, galera Mas quem ainda falou Conto com vocês Compartilhar o vídeo Postar num Aplicativo de vocês aí Entendeu? Nas plataformas de vocês Ah, vou postar aqui no meu Instagram Posta lá e me marca Que eu vou tá respondendo Vou postar no Facebook No WhatsApp, entendeu? Pode postar, hein, galera E pra quem é fã Tem o grupo de fã No WhatsApp, entendeu? Se quiser entrar aí, ó Só seguir nós no Instagram lá Que lá tem o link do grupo de fã Vamos colocar pra vender, galera Tem que colocar pra vender Colocar pra rodar o dinheiro, né Porque depois eu vou botar o tomate Vamos ver se tem vaga pra tomate Galera, vocês falam tomate ou tomate? Como que é, amor? Tomate Mas a gente fala tomate, não tem? Mas tá errado Antes eu falava galfo Minha mulher não gostava Né, fã? Não gosta hoje Mas assim, eu falei assim Ela quer mudar agora De nada Ela falou não é mais galfo Do nada agora É garfo Vou colocar o sushi pra vender Sushi, sushi, sushi Galera, mil reais é grana, hein Galera, eu fiz um vídeo Também É, falando dos defeitos desse jogo, entendeu? É muito importante vocês verem esse vídeo As falhas que tem nesse jogo, entendeu? As coisas que possa melhorar, entendeu? Fiz um vídeo aí E é bom vocês assistirem Que tem muitas coisas lá Que dá pra melhorar nesse jogo aqui E não vai precisar de um like Naquele vídeo lá, hein? Galera, comenta também Outro jogo Se vocês querem que eu jogue Fala, Rodrigo Joga outro jogo lá Tem um joguinho aqui legal Bacana fazer umas lives Só comentar que eu faço, tá bom? Tem live todo dia Tem vídeo Vou colocar os tomates aqui pra vender Vixe, acho que não tem mais água pro tomate não É vendendo lá e vendendo aqui, ó Não posso parar Olha o tanto de caixa na rua, galera Teve uma inscrita do canal Que comentou Nossa, o tanto de caixa Não dá pra colocar tudo aqui dentro Eu tenho que fazer uma live gigantesca Pra repousar tudo Passei o que eu faço Poxa, o cara comprou um centavo Tem que ver esse produto aí Esse produto tem que alterar o preço, hein? Onde o povo tá comprando muito, hein? Deixa eu alterar Onde o produto tá um centavo Onde o produto tá um centavo? Ah, isso aqui, ó Oh, meu Deus do céu Onde o povo tá comprando? Não tá mais um centavo, galera Cagou a promoção Tá vendo aqui, ó Por que tá um centavo? Porque eu tinha feito Tudo a um centavo Pô, um centavo Não dá, hein? Só se desafiar Eu posso botar um centavo Meu Deus, quero pôr um centavo O cara pagou no cartão ainda De crédito Um centavo Aí, ó Aí, já pagou mais caro Não pegou antes Provoção passou Vamos lá, hein, galera? Vamos colocando as coisas pra vender aqui, ó Enchendo lá e enchendo aqui, ó As partilheiras vão estar, ó E aí, tá um centavo de sushi Saiu o nará, hein? Saiu o nará, hein? Olha aí Eu gosto quando vem sem truco Vem sem truco pra mim Vou colocar Deixa eu abrir e fechar aqui Olha o tanto de água aqui também, ó Tá vendo? Fui desafiar também E vendei um monte de água aí, ó 500 dólares de água Galera, todas as lives que eu faço Essas águas não acabam A gente tá lá e a gente tem água, hein? Tem água, perda de vista Dá pra encher o oceano ali só de água Já tem dinheiro que eu tenho Meu dinheiro também tá Tá multiplicando, hein? As coisas não estão mais caras Aqui na minha lojinha que não dá pra aumentar mais Tá perto do máximo Ô, essas propagandas aí, meu Tinha pra atrociar aí Essas propagandas aqui, hein? Não, vão, 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 vão Só tomate Nossa, tomate demais Então, galera, foi isso aí, certo? Desafio dado, desafio cumprido Colocamos mil reais de sushi aqui E vendeu bastante, graças a Deus, certo? Tá vendendo Comenta aí o que vocês querem Coloca aí, o mil reais De qualquer produto aí que você tá comprando Ó, tem água, certo? Qualquer produto, só comentar aí Que eu vou tá fazendo, certo? Tô em, tem live todos os dias no canal Tem vídeo novo todos os dias Só acompanhar o canal aí, ó Tem bastante vídeo no canal E é nóis, fica com Deus Até o próximo vídeo E fui Fui E aí